Alô meus irmãos, que o amor de Jesus sempre o leve para o caminho da paz e da felicidade. Quando a gente cai, quando a gente bate a cabeça, é que nos damos conta de que estamos longe do Senhor. E nós só procuramos o Senhor quando estamos literalmente com a nossa vida desgraçada. Palavra feia, não é? Vida desgraçada significa uma vida sem graça, sem a graça de Deus. E quantos de nós estamos vivendo esta vida sem a graça de Deus? Eu sei que você neste momento está aí clamando, Padre, Deus precisa fazer alguma coisa nova na minha vida. Deus precisa me ajudar, não dá mais, não consigo mais. Meu irmão tem uma vida íntima com Deus. Nós sabemos exatamente o que queremos e o que não queremos. Deus nos deu a liberdade, e eu já disse, quando alguém dá a liberdade a outra pessoa, é porque ama. Quem ama, confia, acredita. A liberdade é o maior sinal do amor de Deus para conosco. Conheça a liberdade, dando o seu primeiro passo hoje. Reconhecendo que você precisa de uma graça, e acreditando que vai alcançá-la. Porque se você deseja, de uma certa forma você já possui. Lembre-se, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. E agora deixe o Padre rezar por você. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha que me acompanha agora, através das ondas desta rádio. Aonde quer que ele esteja, Senhor, que ele seja abençoado pela tua graça, pela tua bênção. Que o Senhor possa protegê-lo de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.